...na casa, não deixaram entrar, enquanto que vieram ônibus de Recife, ônibus de Natal para participar desse movimento orquestrado que pra mim não acrescentou em nada eu quero saber o que foi esse rapaz, o que esse cidadão veio fazer aqui em João Pessoa trouxe algum projeto, alguma coisa pra cidade, alguma emenda parlamentar pra mim não aconteceu nada, apenas campanha política, né, de fascismo em comum É isso mesmo vereadora, foram os fascistas e antidemocráticos que estiveram aqui? Olha só, eu pergunto só, eu queria fazer até uma pergunta para o vereador Fuba quer dizer que a esquerda, ela impõe a sua vontade na briga, na faca, na foice, no arco e fecha é assim que a esquerda quer se sobrepor e aparecer e ter voz em vez? você acha que essa casa é uma casa pra receber pessoas armadas? porque quando nós fomos chamar as lideranças para falar aqui, para dar voz em vez a eles falarem o que eles quiserem perguntar, eles não quiserem entrar, só queriam entrar todos e armados aí eu pergunto, é assim, o modo desoperante da esquerda é esse? de bater, de furar, de prejudicar, de quebrar, como quebraram aqui as portas? você acha que a Câmara deveria receber as pessoas armadas? olha, veja bem, ela tá falando que as pessoas vieram armadas olha, os cílios abertos da traição, elas usam arco e flecha isso é normal, isso é até um representativo, simbólico agora, simbólico agora, vereadora, preste atenção vereadora vossa excelência fala tanto em família, em defesa de família o fundamentalismo faz isso fala de família, só que o seguinte, os índios não tem família? as mulheres não tem família? os grãos não tem família? será que é isso? né, então, você não permitir a entrada dessas pessoas para debater? ó, isso não é democrático isso não é democrático nós não permitimos pessoas armadas nós não permitimos pessoas armadas adentrarem aqui nós convidamos eles deixem suas armas aí entrem, vão falar conosco vamos, a tribuna é de vocês liberamos os microfones para dizer que eles não quiseram eles só queriam badernar e proibir que fosse feita a audiência porque, aliás, quem entrou ainda conseguiu fazer um belo destrago porque não queria falar porque a esquerda só vem no grito só faltou trazer arma, né? de fogo porque a arma branca não acerta não foi isso que aconteceu a vereadora está exagerando certo? na verdade, toda ação recai numa reação agora, se não permitiram a entrada das pessoas democraticamente para falarem agora, eu quero saber o que foi eu quero saber o que foi que esse cidadão veio fazer aqui qual foi o projeto que ele entrassou ele veio fazer campanha política fascismo, um cara reacionário um cara que tem preconceituoso não tem nada para acrescentar na política brasileira esse cara deve ser exterminado da política brasileira a isso é democracia? as opiniões divergentes devem ser desestimuladas devem ser exterminadas da política brasileira ah, eu não consigo entender engraçado que o povo à esquerda ela não quer, não quer nem debater a esquerda é tão fraca então não tem argumento que além de vir armado para cá a gente não quer ouvir ela não quer ouvir armado de debate armado de campo de ideias campo de ideias vocês não têm ideias e fiz medo, velho a coisa vocês não têm as ideias vocês não têm dúvidas não debate no campo das ideias vocês não têm dúvidas ah, com certeza, vocês não vocês não vocês nem armado nós temos ideia nós estamos trazendo uma arma não permite nós permitimos nós convidamos vocês que não querem engraçado como engraçado deixar as portas para não deixar as pessoas seguindo os movimentos sociais debatidos movimentos sociais eu conheço para o movimento armado é tudo